A ressurreição tem um pressuposto, um encaminhamento, um mover virtuoso, que ela amplia, e nós queremos que ela chegue até nas nossas vidas. E dentro disso, o Evangelho de Mateus traz para nós essa pequena elucidação, diz o capítulo 24 de Mateus, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunião os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus, quando está se referindo, é óbvio que ele já trouxe toda a ação desse poder de ressurreição, porque ele fala um pouco antes da manifestação desse Messias, desse Cristo que vem. Mas uma coisa interessantíssima, quando nesse contexto de Mateus 24, ele diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, não há um momento de espera, é algo consecutivo. É uma tribulação dolorida, é algo que vai fazer o homem gemer profundamente. Livro de Apocalipse e outros textos trazem a essência dessa tribulação, mas o interessante de tudo isso é que a natureza começa a sofrer as consequências desta grande tribulação, desse momento realmente de manifestação de Deus. Desse momento aonde Deus estabelece justiça sobre a cabeça do homem, do qual nós podemos ver que passam milênios, já entramos no terceiro milênio, comecinho dele, obviamente, mas o homem está estabelecendo as suas vontades cada vez com mais afinco, cada vez mais dedicado às coisas malignas. E o texto diz que isso vai fazer com que o sol se escureça. A lua suma a sua claridade. Você pode imaginar o que é uma lua sem claridade? E ainda diz o texto, As estrelas cairão do firmamento. Haverá choque contra essa terra e os poderes dos céus serão abalados. Por que ele fala justamente as estrelas e logo os poderes do céu? Quem estudou o livro de Apocalipse há um tempo, na EBD, sabe muito bem que essa referência aqui não é as estrelas do céu sendo precipitadas da terra em astro. O sol não vai cair na terra, porque isso seria um absurdo. A terra é infinitamente menor do que ele. Também não é meteorito e nem tão pouco outra coisa caindo sobre a terra, embora até pode cair. Mas o contexto aqui, ele está dizendo que os poderes dos céus serão abalados. E quando ele fala dessa referência de poderes abalados, ele traz a mesma referência que Paulo diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é para aqueles que estão ao nosso redor ou instituídos por nós como inimigos, pelo nosso bel prazer ou vontade. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Aonde que eles estão? Que agem na esfera dos céus. Poderes que estão rodeando essa terra com toda a sua malignitude. A palavra do Senhor afirma categoricamente pelo apostolado de Paulo, dizendo que nós temos uma guerra e essa guerra não é para baixo, ela não é horizontal, essa guerra é vertical. É contra os poderes dos ares. A palavra afirma isso. E ela diz que quando houver a justiça de Deus, ela começa na terra com grande tribulação, mas ela chega nas regiões celestes. Ela chega nos céus, não na região celeste, no caráter divino, onde Deus está em sua soberania, mas ele chega e abala os poderes. E nós sabemos bem que estrelas é uma relação, e Mateus 24 é apocalíptica, é um contexto profético, estrelas são anjos, demônios, principados sendo destituídos nesse dia. E o texto está dizendo para nós, as estrelas cairão do firmamento, posições definidas como governos, como ações, cairão por terra. Essa é a minha esperança, porque se eu não tiver essa esperança, me dá um desespero de estar no mundo. Me dá um desespero. Porque nós vamos às vezes para a praia, e se nós olhamos, as casas às vezes na beira da praia, estão dentro da praia. Quem sabe você é um desses que tem uma casa dentro da praia. E aí os poderes deste mundo cegam, porque são casas maravilhosas que se encontram assim. Mas vai botar uma chopana na beira da praia, para tu ver o que acontece contigo. Quando eu morava no Campeche, tinha um pescador, e vocês sabem que a pescaria já faz tempo que não dá mais aquele lucro todo. E na beira da praia, a esposa dele fazia um bom peixe. E então, todo mundo dizia, mas você frita um peixe que é uma beleza, faz um camarãozinho que é uma delícia. Por que que você não abre um restaurantezinho? E ela abriu uma cozinhazinha na beira da praia, e ali virou um restaurante de nome. Todo mundo ia para lá, para ir lá no restaurante, para comer na beira da praia. cem metros dali saiu o novo Campeche. Condomínio bonito, prédios, tudo urbanizado, gente da bufunfa. O que fizeram com aquele restaurantezinho? Num dia, sem esperar nem ter, o caminhão da prefeitura estacionou lá, derrubou tudo aquilo, jogou 30, 40 anos de tradição por terra. Por quê? Esses são os pobres coitados que fazem um peixe frito para uma meia dúzia de papapirão que vem aqui comer. Isso é a nossa condição. Muda alguma coisa? Isso é a nossa condição. E a gente, me dói porque eu olho e não vejo a igreja reagindo contra os poderes malignos da esfera. É muito mais fácil nós brigar com o vizinho, é muito mais fácil nós chamar para o tapa quem está perto, mas nós não conseguimos ver que por detrás disso existe um poder desgraçado que tem arrancado a verdade do evangelho dos nossos corações e tem nos cegado, tem nos engessado e nós continuamos, parece que carregando um fardo e não conseguimos dizer basta! mas a minha palavra ou melhor, a palavra de Deus que eu creio, essa palavra muda ali, bota aquela guardei no coração bota, vai ficar mais bonitinho para mim, tem mais a ver com a mensagem. Eu gosto muito de apontar para lá e eu apontei e mudaram, mas está bom, essa aí também, mas essa hoje é melhor. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Será que nós guardamos mesmo? Ah, Senhor, eu faço de tudo para não pecar, não é o fazer de tudo, não é o ver o meu dia a dia, eu faço de tudo para o meu filho estar bem, eu faço de tudo para a minha esposa, para o meu marido, para a minha casa, isso não é o bastante, é o bastante quando nós vimos o que o mundo está sendo elaborado e feito como uma tragédia e nós igreja não conseguimos ver e nós igreja não conseguimos perceber a glória de Deus que invade a igreja do Senhor com o poder do Cristo que deixou o túmulo de boca aberta. Nenhum túmulo ficou de boca aberta, mas o do meu Senhor está até hoje esperando e vai morrer desdentado porque ele nunca mais entrará naquele túmulo, porque ele venceu a morte e como vimos hoje de manhã tentei de todas as formas achar um velório mas todas as vezes que Jesus entrou no velório o morto ressuscitou todas as vezes que ele entrou dentro do cerimonial de morte ele anunciou que ele era o glorioso ele era Senhor sobre a morte e ele dizia a morte recue e devolva esse morto para mim quando todos pela loucura de uma teologia rabínica dizia que o homem ficava enterrado três dias e o espírito da pessoa ficava ali por perto dela e ela depois de quatro dias era impossível que a pessoa ressuscitasse o texto sagrado diz que Jesus foi e quando chegou na casa de Marta e Maria elas estavam chorando porque o seu irmão Lázaro havia quatro dias que havia sido sepultado e ele diz me leve onde é que ele está e levaram ele a uma gruta ele diz tirem a pedra e então Marta aproxima-se de Jesus e rapidamente diz para ele mestre ele já fede cheira mal e Jesus olha para aquela mulher e diz não te disse eu se creres verás a glória de Deus olhando para aquela tumba ele ordena Lázaro sai para fora e eu louvo porque se ele dissesse mortos ressuscitem não era um nem dois mas viriam todos os mortos porque a morte ela tinha que liberar a todos porque foi dada uma ordem do Senhor de todas as coisas este Jesus é o Senhor que nós servimos este Jesus é o que disse eu darei autoridade a minha igreja e as obras do inferno não prevalecerão contra esta igreja e esta igreja que recebe o poder do Espírito do qual o Senhor assim outorga uma igreja que foi verdadeiramente gerada em amor uma igreja que foi verdadeiramente confiadamente movida em amor porque a palavra diz que o Senhor Jesus amou a todos até o fim e amou até aquele sem vergonha aquele Judas Iscariotes até o último dia e ele sabia desde o primeiro dia que ele o trairia e nós às vezes não conseguimos andar com uma pessoa que pensa diferente de nós um dia Jesus andou quase quatro com aquela besta quadrada que não viu a glória de Deus mas não é de admirar tem um monte de gente que vem na igreja e não viu a glória de Deus e nem vai ver a glória de Deus e muitos estão sentados aí hoje porque não vão conseguir discernir porque não verão a salvação porque esperam que a salvação venha montada num carro dourado e Deus com voz bem forte de trambor diz filho vem pro céu é mais fácil dizer vai do que vinte porque o convite já foi feito na obra de Cristo e sua cruz quando eu ando na cidade e vejo a nossa sociedade desobediente ando ali na terceira que entro na 1500 onde moro gente tenho faixa pra ciclista e os ciclistas andam no meio da rua e aí eu olho praquilo e me indigno e o meu coração chega a ferver e eu olho pro inferno dos céus e digo pra ele satanás tu ainda governa mas um dia o teu trono será abalado mas a palavra me dá a única chance esperança dizer que o meu senhor virá e ele vai fazer com que essas estrelas mentirosas que brilham mas não tem luz própria mas o meu senhor a tem eles vão ruir eles vão cair e serão precipitados pela terra e apocalipse disse satanás está com grande ira porque foi ordenado e ele foi destituído da sua posição e foi lançado na terra e aí o bicho vai pegar ainda mais aí então virá grande tribulação porque o seu trono foi abalado porque sua estrutura foi mexida mas eu olho e vejo que há no nosso país nessa nação que é uma nação abençoada por todos os lados se nós falarmos de natureza se nós falarmos de todas as condições humanas nós temos em abundância e temos do bom e do melhor mas temos um povo deliberadamente rebelde e desobediente um povo que não cansa de fazer o que é maligno um povo que não cansa de roubar de extorquir de tirar vantagem um povo que se ira por qualquer coisa quando mexe dentro do seu quinhão um povo que não se preocupa com o coletivo e isso não é parte do povo isso é parte da igreja possuímos na igreja pessoas que não se envolvem com o corpo de Cristo porque não tem revelação do que é isso espiritualmente humanamente é muito difícil espiritualmente é terrivelmente complicado de entender isso somente se Deus assim o revelar por isso creio profundamente numa palavra que transforma revelando a ciência de Deus e o seu poder como que eu posso caminhar pela minha cidade sem decretar uma ordem no mundo espiritual e fazer com que os poderes das trevas recuem contra as ações se nós não tivermos uma igreja que se una verdadeiramente pelo poder dessa obra de Cristo guarde a sua palavra e diga pecado aqui na minha vida não entrarás mais na minha casa não vai entrar e na minha igreja também vai ser santa porque é muito mais comum hoje termos quem sabe um coral belo e formoso como tivemos e lindo edifico nosso coração temos um povo querido um louvor quem sabe até um precador aqui não tão lindo como devia mas na medida do possível está de bom tamanho mas uma coisa é certa queridos quanto será que cantam ao Senhor às vezes até sentado ou em pé mas continuam tendo a mesma vida de engano o mesmo coração que ainda não foi regenerado a mesma mente que ainda não se submeteu ao poder da mente de Cristo os mesmos desejos ainda pulsam isso não é uma luta contra você e nem você pode vencê-la pela carne isso é um combate frontal da igreja e a obra de Satanás permeia corações tentando arrancar a inocência da igreja e trazer para ela tudo o que não é santidade e nós devemos desejar tudo o que é santo pois a palavra do Senhor nos diz sede santos porque eu sou santo e só vamos conseguir essa santidade uma vida verdadeiramente vivida em Cristo Jesus João capítulo 3 versículo 16 versículo bem conhecido de nós diz assim o texto sagrado porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna sabemos decores salteado texto conhecidíssimo e eu gosto do nosso presidente da convenção batista brasileira Luiz Roberto Silvado pastor da igreja batista do Bacacheri em Curitiba que ele diz nós estufamos o peito e falamos que Deus ama o mundo e é uma verdade mas nós esquecemos de terminar porque dentro do mesmo contexto Jesus termina com o versículo 36 e olha o que que diz o versículo 36 por isso quem crê no filho tem a vida eterna aquela que ele amou este mundo de tal maneira e deu o seu filho para que crê tivesse ela então recebemos o filho e possuímos a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus as gostamos de um Deus amoroso né que faz bota a melzinha na chupeta e dá pra nós todo dia mas nós esquecemos que na mão que afaga a outra é justa a mão que engrandece a outra é que fere e eu vou ser sincero contigo eu prefiro ser ferido por Deus na maioria das vezes eu prefiro que ele me fira porque quando eu sou ferido por Deus eu consigo verdadeiramente ver que eu não sou nada e eu destituído de toda a minha repercussão gloriosa teológica eu me jogo na terra lanço minha boca no pó e clamo que ele tem a misericórdia de mim porque a salvação é por amor mas a sua ira é a demonstração desse amor porque que a igreja não se veste então dessa consciência bíblica e ela entende e interage com esse mundo não com as coisas que o mundo traz para nós e nem a sua particularidade mas essa afronta que a igreja pode fazer com o mundo de declarar para todos os cantos que Jesus Cristo é o único Senhor que a ressurreição de Cristo é uma realidade na nossa vida e que ele vai vir porque o texto sagrado diz e ele virá com um grande clangô a anjarada vem fazendo barulho vem chamando nós pelo nome você imaginou aquela lista e vai estar lá o meu nome escrito e ele vai chamar e eu vou me encontrar com o meu Senhor na glória mas eu preciso entender com que essa obra de Deus se manifeste para que eu seja passado e não seja pego na ira mas seja liberto pelo amor muitos falam o ditado ou você vem pelo amor ou vem pela dor meu filho ou você vem pela dor ou vem pela dor que pelo amor nenhuma pessoa vem e se você acha que veio pelo amor você está lascado quem sabe hoje você ganhe um chute e se acorde porque você pode estar enganado ou nós vimos a ferida que Deus faz em nós e Ezequiel viu isso e disse eu sou o Senhor que te fere mas eu sou o Senhor que te sara hoje nós vimos uma igreja patética uma igreja fria que não quer sofrer uma igreja que não quer sentir os valores do reino de Deus amado a Bíblia diz se para o filho maltrataram cuspiram odiaram imagina o que farão com vós eu gosto de Jesus Jesus não disse ó querido se você vir pra mim tua vida vai mudar tu vai ficar uma belezura ele diz que tu vai se lascar meu filho e tu vai se arrebentar todo e quando tu tiver todo arrebentado ele ainda vai passar o rolo aquele por cima e te moer te deixar que é uma panqueca e quando você virar uma panquequinha ele ainda vai picar todo e quando você diz assim não tenho mais nada então ele bota apenas o seu dedo assim como o anjo tocou com a tenaz que tirou do altar do senhor na boca daquele boca suja chamado Isaías e ele disse foi tirado o teu pecado tua iniquidade foi arrancada de ti este senhor com um toque apenas pode mudar a nossa história mas nós muitas vezes gostamos de ficar tentando servir a Deus e o diabo na mesma hora tentando fazer uma guerra mas aliança com aqueles que estão ao redor amado não tem jeito ou eu abandono as tradições que recebi de meus pais ou eu abandono os ídolos que me foram passados como tradição ou eu abandono as neuras que me foram impostas dentro da minha mente como uma ação verdadeiramente evangélica cristã e me chego diante de Deus despido para que ele me cubra com as vestes brancas da qual ele tem e dará para todos os que nasceram de novo e aprenderam a lavar-se com o sangue do cordeiro ele tem isso para mim para você mas ele tem muito mais 1 Coríntios capítulo 15 versículo 35 Paulo relembrando que aquele povo de Coríntios às vezes faltava juízo para eles assim como falta para nós hoje por isso Deus nos deu a sua palavra para que possamos cair verdadeiramente na ação 35 diz assim mas alguém dirá como ressuscitam os mortos e em que corpo vem 36 diz insensato o que semeias não nasce se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de ser mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente mas se Deus lhe dá corpo como lhe aprover dar e a cada uma das sementes o seu corpo é apropriado nem toda a carne é a mesma porém uma é a carne dos homens outra é dos animais outra das aves e a outra dos peixes 40 também há corpos celestiais e corpos terrestres e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres novamente ele está dizendo como funciona essa ação de ressurreição como é que nós percebemos na nossa vida isso a respeito da obra de Cristo e ela vai sendo transformada e o exemplo que Paulo traz para nós em Coríntios é o exemplo de uma plantação de uma semente ninguém pode pegar um carvalho e plantá-lo porque ele é gigante mas se você pegar a semente do carvalho é uma bolota assim você bota no bolso abre um buraco joga ali e durante cinco anos não nasce nada fica ela na terra mas depois de cinco anos ninguém mais segura é uma das árvores que atravessam anos e anos pegou a viver duzentos trezentos anos quatrocentos anos por quê? porque a semente que cai na terra precisa morrer a que cai e logo germina e vem dura pouco a que cai e demora para germinar é a boa isso quer dizer meu filho que para morrer bem morrido tem que demorar a morte Paulo pensou que ele tinha um encontro com Cristo ele entendeu esse Jesus ele disse eu vou seguir esse Jesus ai eu vou seguir Jesus e já foi para a coisa e começou a pregar o evangelho já foi dizer ai eu estou aqui vou falar e já no final da mensagem dele teve que descer pelo muro de damasco num cesto porque já ia acabar plantinha nova meu filho ó uma tesourada acabou e ai Paulo vê que não é bem assim e ai então Paulo fica uns teólogos dizem 12 outros 14 anos você pode imaginar aonde sossegado sendo moído Cristo aparecia e revelava e ele quebrava até que um dia um homem chamado Barnabé lembra rapaz estou aqui em Antioquia mas preciso de um cara bom de Bíblia joia estudou estudado estudioso lembrei Paulo foi até Tarso encontrou Paulo e traz não existe nenhuma igreja em Tarso eu não lembro de ter lido alguma igreja Paulo ficou 14 anos lá ou em outros lugares mas ali sua terra não fez nada porque porque era tempo de morrer mas quando ele vem ele já vem com o discurso pronto tudo o que para mim era importante trazia glória isso foi reduzido ao que a nada a esterco cocô se sacudir você fede fica quietinho tá bom assim não tem e ele diz tudo de bom que eu tinha foi reduzido a nada para que eu pudesse desejar e prosseguir para ser alcançado por aquilo que Cristo me alcançou e aí ele pode dizer como escreve na carta eu fui crucificado com Cristo agora já não vivo mais eu vivia mas agora não vivo mais não dá para viver quanto mais tempo para morrer mais forte é quando Deus o chama e o Espírito separa Paulo e Barnabé nós sabemos bem bota ele aonde quer ele tem uma palavra de sabedoria usa a sua inteligência mas é um homem cheio do Espírito movimentado por esse Deus ele assombra o que? toda a terra a ponto de chegarem tessalonicenses e os tessalonicenses falarem o que? Paulo chegou estes que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui vai dar confusão esta é a igreja que eu imagino chegando hoje a igreja está presente em Balneário Camboriú mas não faz alvoroço nenhum uma igreja verdadeira é uma igreja que vai contra os princípios é uma igreja que entra verdadeiramente com o poder do Espírito é uma igreja dinâmica é uma igreja distinta é uma igreja que faz a diferença Deus toca no nosso coração porque eu tenho certeza que nós temos um chamado para este lugar e nós podemos fazer mais mas continuamos covardes medrosos mas podemos fazer mais queremos ser conhecidos como a igreja que é alvoroça não a igreja que volta o Tidoro é uma igreja que bota música alta é uma igreja que sai e faz panfletagem barulho queremos ser uma igreja viva uma igreja que verdadeiramente muda a estrutura do governo porque nós vamos dizer Satanás não vai governar sobre essa terra aqui existe um rei é o Senhor Jesus então em nome dele nós destituímos o teu poder e a tua glória é hora é hora de guerrear é hora de manifestar isso é isso que Deus determina para que sua igreja tenha em mente deseje ardentemente este grande poder no capítulo 15 mesmo de 1 Coríntios versículo 12 ora se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos como é que eles podiam pregar uma coisa e anunciar outra confusão igreja com a cabeça torta faz bobagem 13 e se não há ressurreição de mortos então Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé e somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo ao qual ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam 16 porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes dos homens mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem oh glória é fato é fato ele ressuscitou pra que 1ª Tessalonicenses 4 de 13 e 18 diz assim o texto sagrado não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecer diz como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus ó pelo caminho de Jesus pela oferta de Jesus pela obra de Jesus trará em sua companhia os que dormem ou os que já morreram 15 ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus olha lá Mateus 24 descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com ó aonde nos encontraremos com o Senhor amado nos ares tu acha que o diabo vai ficar lá tu acha que ele não vai deitar o cabelo aonde nós encontraremos com o Senhor nos ares o texto diz aqui original grego é a mesma condição que ele diz lá que os ares serão abalados que as estrelas serão o Jesus vem do céu cheguei ah capitário some todo mundo cadê os poderes cadê essa empáfia do inferno cadê o domínio cadê a rebelião no coração do homem cadê a desobediência exacerbada cadê os prazeres da carne eu quero saber onde é que eles vão estar nessa hora o diabo e suas obras seu governo e seu poder sumirá e o Senhor então tomará a sua posição da qual lhe pertence ele ficará entronizado nos ares diante de todos e ele dirá igreja sobe pra cá você já imaginou e a bíblia diz que nós então iremos daqui pra lá e nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares é o que a palavra diz pra nós mas o povo quando não entende fica meio leste da cabeça mas isso vai acontecer embora muitos dizem ah o mundo existe aí desde que existe mas ele vai acontecer isso vai acontecer e ele está vindo ele está preparando todas as coisas os ares começam a estremecer-se porque quando o Senhor chegar não tem principado potestade que resista a ele aonde ele chega eles tem que sair aonde Jesus está presente as coisas do inferno tem que recuar a igreja de Jesus tem essa glória porque que nós não assumimos essa posição diante do Senhor e dizemos pra ele faz diferença nas nossas vidas Senhor manifesta esse poder porque nós estamos olhando pro céu fitos esperando o dia que tu voltou porque assim falou o anjo do Senhor porque olhais ó varões galileus para que pro céu foi ele não voltasse assim como vossos olhos viram que ele subiu assim ele voltará e por que que ele teve que subir pro céu porque ele teve que passar diante de todas as potestades chegar e ser recebido pelo pai no céu e ele deu pra ele o lugar de destaque senta-te aqui na minha direita até que eu coloque por estrado dos teus pés todos os teus inimigos quem que tem esse nome exaltado e excelente Jesus Cristo depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor o que que diz o texto 18 consolai-vos pois uns aos outros com essas palavras isso é conforto pra igreja isso é alegria pra nós isso quando a gente olha pra sociedade pra corrupção pras coisas que tentam nos engolir nós podemos dizer eu sou consolado porque eu vou passar essas nuvens a nuvem é só pra arrebatar nós o governo e os ares é onde nós nos encontraremos com o Senhor é o lugar de destaque é o lugar de posição ah glória a Deus por isso eu gosto demais do capítulo 5 versículo 1 irmãos relativamente aos tempos e as épocas não há necessidade de que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite quando ninguém espera quando ninguém está sabendo quando ninguém consegue ver mas por que que ele traz isso Lucas 24 versículo 44 por que que ele diz como ladrão da noite olha só quando Jesus estava trazendo ressuscitado a sua glória sobre os seus discípulos ele fala a mesma coisa Lucas 44 a 49 diz assim a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras até ali meu filho Jesus em todo velório que foi o morto viveu e eles não viram que Jesus mandava na morte é quem Jesus está não dá impossível alguém morrer não pode ressuscitar gente onde Jesus estava toda a morte que ele entrou ele ressuscitou mas a morte é a tradição que botou na nossa cabeça essa coisa que a gente pensa que a gente é muito espiritual mas essa essa ação diabólica que coloca dentro da nossa cachola que não funciona a gente acaba acreditando nisso por isso que o texto está dizendo se o Senhor não abrir os nossos olhos nós não vamos ver a glória do Senhor e o que que diz o texto versículo 45 então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras ó Deus do céu pelo poder do Espírito abre entendimento neste lugar para que o teu povo veja o que tua palavra fala por isso que lá nós acabamos de ver ele falando quanto há tempos e época irmãos não preciso dizer para vocês vocês sabem ele vem como ladrão na noite ele está dizendo quem espera espera quem não espera está cego Jesus veio eu queria tanto ir com ele já foi já foi é isso que vai acontecer quem espera espera quem não espera não espera nós ainda nessa vida nesse nosso corpo de carne ainda sentimos muitas vezes o torpor do pecado às vezes sabemos que temos que fazer uma coisa certa não fizemos dá errado e nós puxa vida bem que eu sabia que era para fazer essa coisa e não fiz fruto Deus está fazendo sabe o que quando ele diz isso para nós acorda meu filho eu estou vindo se já no dia a dia nós não conseguimos ver e não temos discernimento ah só Jesus assoprando o Espírito em nós para podermos ver vocês acham que os apóstolos são muito diferentes de nós não conseguem enxergar lê a Bíblia vem na igreja participa da BD vem domingo à noite mas não entende as escrituras parecem que estão cerradas Jesus quando é que vai voltar não sei você não sabe quando ele vai voltar para mim ele volta hoje e se não voltar pastor ele volta amanhã e se não voltar pastor depois da manhã eu espero meu senhor ansiosamente dia após dia até o dia que ele virá ele vai vir o que diz mais o texto versículo 46 e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando por Jerusalém 48 vós sois testemunhas dessas coisas eis que envio sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder eles permaneceram ou não permaneceram o que diz o texto unânimes não se perdeu um por que que eles permaneceram unânimes presta atenção não presta atenção cabeçudo por que que eles permaneceram unânimes porque o texto está dizendo que Jesus trouxe para eles revelação e eles então compreenderam as escrituras e agora compreendendo as escrituras é então agora usufruem como igreja da virtude divina e numa das reuniões Pedro então se levanta e diz o que irmãos Judas foi perdido mesmo porque era o filho da perdição nós precisamos escolher um entre nós dos que andam conosco todo o tempo para que se cumpra o que diz as escrituras gente ele disse lá ele puxa o texto e diz olha o que foi escrito este foi destituído e um outro tome o seu lugar e ele diz quem é então que colocaremos tem aí o Matias e tem o cognominado justo lá o outro e então fizeram sorte e caiu sobre Matias e ele passou a ser contado como um dos doze eles começaram a ver as escrituras começou a ter sentido agora a palavra de Deus era viva agora muda o coração ela verdadeiramente dá um suspiro de glória estes homens andaram debaixo dessa verdade porque a palavra se revelou qual foi o fim deles Tiago decapitado tu acha que acreditou bem na palavra Judas não Escariotes o outro Judas Tadeu morreu flechado dizem que caminhando para as índias Felipe morreu enforcado testemunhando que um dia ele ressuscitaria Tomé foi furado na espada não se sabe quantas espadadas ganhou mas de acordo com a incredulidade dele deve ter sido bastante porque ele só queria ver ele só acreditava vendo furaram ele bastante deixaram ele mais furado que peneira Tomé Pedro não se achou digno de morrer como seu senhor me crucifica mas de cabeça para baixo que nem peru quando tira da ceva corta o pescoço deixa pingar tudo fora senão fica carne preta e ninguém come André quando estava ele andando nas regiões dos bárbaros fizeram uma cruz num formato de X e o crucificaram estes homens morreram porque o que aconteceu com eles porque foi revelado as escrituras creram e contemplaram a glória do senhor ainda num corpo tão limitado e carnal como o nosso Hebreus 10 11 ora todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados eles só aplacam a ira de Deus mas não tiram versículo 12 claro irmãos essa carta foi escrita dentro do contexto onde havia ainda o sacrifício no templo aonde Herodes o grande tinha construído que isso esse 70 foi destruído por Tito por Tito versículo 12 Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se a destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados quem será esses aqui é nós e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo por quanto após ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei e acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre versículo 18 ora onde há remissão destes já não há mais oferta pelo pecado que glória né a oferta foi feita cumpriu-se mas Jesus está lá paradão sentado no trono e a Bíblia diz que ele vai ficar lá até o que? até que a igreja até que todos sejam santificados então ele vai voltar e os inimigos vão sendo colocados um atrás do outro debaixo dos estrados do pé dele até o momento em que ele vem tomar conta daquilo em que a igreja com os olhos desvendados e abertos guerreando contra principados e potestades consegue agora o seu lugar e então o mestre vem buscar a sua igreja a qual ele chama de santificada mas ele dá exemplo de santificação no livro de apocalipse como é que aparece essa igreja? limpa pura adornada como uma noiva que espera o seu noivo essa é a igreja que Jesus vai vir buscar esta é a igreja que ele determinou como nós vimos agora em Lucas autoridade eu vos deixei para que vocês sejam testemunhas ele não diz que é para nós converter ninguém esse é papel do Espírito Santo mas ele diz que é para nós ser testemunha e quem sabe o senhor hoje toca a sua vida e você está sendo desafiado a ser uma testemunha quem sabe o senhor toca seu coração nessa noite para você verdadeiramente dizer estou cansado de seguir um Jesus que não é uma expressão de glória como ouvi nessa noite que a palavra do senhor diz que ele assim e o texto sagrado diz porque com uma única oferta versículo 14 aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados uma oferta valeu para fazer a obra em todos e ele vai estabelecer a sua igreja ela é que impede a vinda do senhor quem que impede o senhor de vir? você sabe quem que impede o senhor de vir? eu e você porque se a igreja estivesse com os olhos desvendados se ela estivesse plena de que ela é santificada em Cristo se ela tivesse assumido a sua posição verdadeira no reino dos cegos ah sim o senhor viria se encontrar porque eu quero ver qual é o noivo tolo que não vem babando se encontrar com sua noiva perfumada adornada linda e maravilhosa e esta noiva é a igreja de Jesus a qual ele pagou um alto preço e a santificou com um sangue verdadeiramente puro assim como ele é puro quem é isso? eu e você Páscoa Páscoa não é um feriado para comer chocolate Páscoa é verdadeiramente um tempo oportuno de considerar valores e nós como igreja temos estes valores postos diante de nós nessa noite cabe a você crucificar o senhor Jesus mais uma vez ou cabe a você guardar no coração a sua palavra e então não vai pecar contra ele escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti que o senhor possa encontrar corações que verdadeiramente escondam essa palavra e andem numa vida sem pecado não que não vão mais pecar mas que podem viver livres deste poder atroz chamado pecado o o o é o o o o Obrigado.